1, 2, 3, 4 Hoje estou aqui Venho agradecer Por tudo que fizeste em minha vida Em prova desse amor Levanto as minhas mãos Entrego a Ti, Senhor O meu coração Em Tua presença eu quero estar 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 Jesus Hoje estou aqui Venho agradecer Por tudo que fizeste em minha vida Pois é, você já agradeceu Por tudo que Deus fez na sua vida Por tudo que Ele fez até agora Por tudo que está acontecendo na sua história Nesse dia A gente normalmente pensa muito em agradecer Quando algo bom está por vir Mas normalmente não agradecemos Quando algo bom já está acontecendo A gente com necessidade Pede muito para Deus alguma coisa E quando isso está perto de acontecer A gente fala Nossa, obrigado Senhor Porque isso vai acontecer Isso está acontecendo Isso está perto de chegar Então a gente se coloca Num lugar de gratidão Mas o lugar de gratidão Deve ser um lugar diário O lugar de gratidão O local da gratidão O dia da gratidão O momento de agradecer Deve ser no dia Deve ser no agora Deve ser no hoje E eu penso que Estamos muito, muito, muito Desejando aquilo que não é nosso Estamos muito, muito, muito Agradecidos Por aquilo que não temos Mas não somos nada gratos Com aquilo que temos Então se você parar agora E olhar para a sua vida Olhar para as pessoas Que estão do seu lado Para as pessoas que são especiais Para o teu trabalho Para a tua faculdade Para a tua profissão Você com dificuldade Pode encontrar motivos Para agradecer E com muita facilidade Talvez motivos para reclamar Agora foi provado cientificamente Que as pessoas gratas São mais felizes As pessoas que agradecem Até por aquilo Que não é tão bom assim Tem perspectivas De que as coisas melhoram Então se você deseja Que a sua vida melhore Comece agradecendo Porque eu não sei Por que eu fiz esse acorde Porque não tem nada a ver É lá menor O que tem a ver com gratidão? Ah, seria sol, né? G, tudo bem Mas ó, gratidão Este é o desejo Que eu tenho Que você tenha Que você faça Eu desejo que você tenha gratidão Desejo que você seja grato E desejando que você seja grato Desejo que você seja muito feliz Porque pessoas gratas São pessoas felizes Então não perde tempo não Deus abençoe você Fique muito feliz Muito grato E leva aí ó Este pensamento Para as pessoas que você ama Próxima semana Tem mais Cantinho do pensamento Valeu